Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro de direito constitucional para a segunda fase da OAB. E olha, essa aula é uma aula especial porque é uma aula onde nós iremos resolver a última prova de segunda fase do exame da OAB, 19º exame da OAB FGV. E olha, é importante a gente fazer a última prova, corrigirmos juntos, identificarmos os pontos importantes da última prova por uma razão muito importante. Eu vejo e percebo muitos alunos que quando enfrentam a prova pela primeira vez, embora estejam com uma bagagem interessante, eles acabam perdendo ali a prova, não conseguem passar por falta de experiência. Eles não olham as últimas provas e aí perdem a oportunidade de ganhar experiência de como a prova da OAB segunda fase, ela acontece, ela cobra do candidato não apenas o conhecimento, ela cobra raciocínio jurídico, ela cobra a dimensão do tempo, então é importante que vocês controlem o tempo e tudo, estabeleçam as estratégias certas que nós vamos passar ao longo do nosso curso de segunda etapa. Um outro aspecto importante que eu preciso trabalhar aqui com vocês é sobre o novo CPC. O 19º exame, ele constitui aí um marco. E que marco que é esse que ele constitui? O 19º exame da OAB foi o último exame que cobrou o código do CPC de 1973. Então, no 20º exame, nesse próximo exame agora de vocês, vocês estarão aí com o novo CPC na ponta da língua e vão utilizar as regras do novo CPC de 2015 para fazer a prova de vocês, porque é justamente esse, o novo CPC que a OAB FGV vai cobrar de vocês, ok? Agora, importante a gente resolver aqui essa prova, ver como é que a OAB trouxe as informações ali do enunciado da peça processual, para quê? Para a gente ganhar um pouco de experiência, ganhar um pouco de conteúdo, isso? Experimentar ali qual é a sensação que a prova, ela te traz, é preciso ter muita calma e tranquilidade e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, ok? Preciso ainda falar com vocês que o nosso curso de segunda fase aqui do aprovário, nós combinamos com a professora Helena Barreto de Processo Civil, ela vai gravar umas aulas, um módulo, serão oito horas a aula, onde ela vai tratar apenas das mudanças, das alterações que o novo CPC impacta na prova de segunda fase da OAB, especialmente nas peças processuais, ok? E é importante falar isso, por quê, professor? Se eu estudar o CPC na OAB, primeira etapa, não já vai estar suprida ali a minha necessidade de saber as alterações na segunda fase? Não vai, pessoal, sabe por quê? Existe uma diferença, quando você estuda o novo CPC na primeira etapa, você está estudando ele de forma mais conceitual, agora, quando você estuda o novo CPC para a segunda fase da OAB, você vai estudar ele com foco em estruturar, com foco em construir a sua peça, por essa razão, peço a vocês que adquiram aí esse curso, ele está baratinho, adquiram esse curso com a professora Helena Barreto, que são as mudanças que o novo CPC trouxe para a prova da segunda fase da OAB, especialmente as peças processuais. Ela vai trabalhar a peça processual com vocês e as alterações que tiveram, ok? Aqui eu vou comentar por alto como que seria aí essa peça processual, quais as mudanças que nós teríamos nela em relação ao novo CPC. Mas a aula mais completa, as informações todas trazidas, as alterações todas trazidas pela Helena Barreto, professora espetacular, estarão aí no nosso site, acessem lá, www.aprovarium.com. Ok? Então vamos lá para o enunciado 19º exame da OAB, enunciado de prova, ok? De direito constitucional para a segunda etapa. Vamos lá, bota aí na tela para a gente, está na tela? Ok? Beleza. Então olha só, primeiro vocês já perceberam aí que nesse enunciado eu já grifei, já negritei, não é isso? Mas antes de fazer isso, vamos fazer uma leitura completa, uma leitura importante para a gente compreender apenas o contexto. Não vamos buscar aqui agora definir a peça nessa primeira leitura, não. Vamos buscar e entender o caso. Qual é o caso que a prova da OAB segunda fase de direito constitucional está nos trazendo com vistas a construção da peça processual adequada. Ok? Então vamos lá, vamos fazer a leitura aí juntos, ok? Pois bem, determinado partido político, determinado partido político que possui dois deputados federais, dois senadores em seus quadros, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com amorosidade do Congresso Nacional e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar em nome do partido a medida judicial objetiva apropriada, visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos, considerando a narrativa acima de escrita, elabore a peça processual judicial objetiva adequada. Traga a imagem para mim aqui. Olha só, pessoal, veja bem. Então, nós já fizemos a primeira leitura do enunciado. Vimos que a historinha é um partido político, com representação lá no Congresso, que está trazendo para a gente, preocupado ali com a não regulamentação de um dispositivo constitucional, que há 28 anos está sem essa regulamentação, irá nos procurar aí para poder entrar com a medida judicial cabível. Então, vamos começar a nossa investigação para essa peça processual. Bota lá o enunciado de novo. Vamos agora circular, grifar os principais tópicos. E, ó, volta a imagem aqui para mim. Está comigo aqui a imagem? Está, produção? Não, volta aqui a imagem para mim aqui. Olha que importante, hein? Muito importante falar isso para vocês. Vocês vão receber dois cadernos lá no dia da prova. Um caderno de respostas e outro caderno que é o rascunho. O caderno de respostas não vai constar enunciado, só vai constar o espaço para as respostas, enumeradas por páginas. É isso que vocês vão encontrar. E no caderno de rascunho é que vai estar lá o enunciado da peça processual e também estarão as quatro perguntas abertas, ok? No caderno de rascunho vocês podem rabiscar, vocês podem grifar, vocês podem circular, vocês podem fazer anotações diversas. E é importante que se faça anotações no caderno de rascunho. Vocês vão planejar a peça processual e as respostas de vocês no rascunho. Mas vejam bem, vocês vão planejar. Planejar é diferente de fazer. Não queiram vocês fazer a peça processual no caderno de rascunho para depois passar limpo, porque não dá tempo. Seguramente não dá tempo, ok? Então, olha, o caderno de rascunho é para vocês anotarem os principais dispositivos que te levaram para uma peça processual. Vocês julgaram ali se é a peça processual adequada. Mas a construção da peça, vocês vão fazer, vocês vão fazer a construção da peça na folha de respostas direto, sem passar a limpo do rascunho, porque não dá tempo. Conheço inúmeros casos, inúmeros casos de gente que não conseguiu terminar a prova porque fez o rascunho bonitinho e não conseguiu ao final passar para a folha de respostas, ok? Mas, professor, e se eu errar? E se eu errar lá uma palavra, acabo com a minha prova? Não, né, gente? Olha, se vocês, por exemplo, estão lá construindo, por exemplo, o preâmbulo, né? Nosso caso aí, partido, partido político. Aí, vocês escreveram, estado civil. Vem cá, gente. Partido político tem estado civil? Não tem, né? Partido político é pessoa jurídica, não é pessoa física. Portanto, não pode ter estado civil. Ah, mas eu já escrevi estado civil na minha prova, professor. O que é que eu faço? Muito simples. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão, a OAB orienta a fazer isso aqui, ó. Riscar toda palavra que você escreveu errado e reproduzir a parte certa aqui. Então, ó, partido político, não vou escrever estado civil de novo, porque eu errei, né? O que é que eu vou escrever? Partido político é pessoa jurídica inscrita sob o número... Aí, por aí vai, né? Nós vamos construir aqui, pessoal, um preâmbulo e vocês vão entender como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? O que eu quero dizer para vocês é que, na hora de fazer ali a prova de vocês, não queiram, por exemplo, fazer isso aqui, fazer isso aqui, sabe? Colocar entre parênteses, não dá certo. Vocês vão identificar a prova de vocês, vão zerar a peça e é isso que nós não queremos. Posso errar na folha de resposta? Pode, mas a orientação na própria prova que vocês vão ler com atenção é de apenas fazer um risco na palavra, na expressão que você errou e reproduzir imediatamente a expressão de forma correta, ok? Então, beleza? Lembre-se, caderno de rascunho é para planejamento. Folha de respostas é para fazer a peça e escrever as respostas direto, direto, ok? Pois bem, volta lá, produção. Bota lá o nosso enunciado que agora a gente vai ler o nosso enunciado já investigando, né? Que peça processual pode ter? Colocou? Está no ar? Beleza, olha aí, está aí para vocês na tela, ó. Determinado partido político, vejam que eu grifei partido político e ainda negritei. Por quê? Por que eu grifei e negritei partido político aí? Lógico que na prova vocês não vão negritar, mas vocês podem grifar, podem circular, podem marcar, né? Partido político, quem está estudando comigo aí, sabe muito bem que é um dos legitimados para propor uma das ações do controle concentrado lá do artigo 103. Está lá no inciso 8, né? E olha, quando a questão traz para a gente um determinado partido político que possivelmente, pelo que nós vimos, vai compor o polo ativo dessa ação, vejam vocês que esse partido político pode ser, pode determinar aí a nossa peça processual. Então, veja, quais são as ações do controle concentrado que o partido político pode ser o legitimado ativo? Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, não é isso? Quando o objetivo é declarar que um determinado dispositivo é inconstitucional. Nós temos aí a ação declaratória de constitucionalidade, quando existe uma controvérsia judicial e a gente precisa reafirmar que aquele dispositivo, ele é constitucional, ele está coerente com a Constituição Federal. Existe a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tomem cuidado, porque não é ação de descumprimento de preceito fundamental. É a arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem por objetivo o quê? Declarar a ofensa aí a um preceito fundamental, a lesão a um preceito fundamental. E o objeto da DPF é uma lei anterior à Constituição, 1988, que a gente chama também de lei pré-constitucional e pode ser também uma lei municipal, né? Vigora aí para a DPF o princípio da subsidiariedade, ok? Nós vamos falar nele nas nossas aulas de ADPF, ok? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Partido Político é um dos legitimados a propor uma das ações do controle concentrado. Faltou falar uma, né? Faltou falar uma que é importantíssima para a gente nessa questão, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a falta de regulamentação de um positivo, de um direito garantido constitucionalmente, ok? E é aí o forte indício que seja a nossa peça. Não vou falar agora não, porque nós ainda temos que continuar investigando. O importante é saber que o Partido Político, ele é um dos legitimados. Mas para ser legitimado a propor uma ação do controle concentrado, ele precisa ter representação no Congresso Nacional. E vejam só o enunciado. Há representação do Congresso Nacional nesse partido político? Há. Há representação, sim. Nós temos dois deputados federais e dois senadores em seus quadros, ok? Está até grifado lá, ó. Há dois deputados federais e dois senadores em seus quadros. Isso significa dizer, significa dizer que o partido político, se for o legitimado ativo de uma ação do controle concentrado, ele está coerente. Por quê? Porque, vamos ler o artigo 103 da Constituição. Vamos ver o que diz o artigo 103 da Constituição? Então, passa a imagem aí para mim, produção. Vamos lá. Vamos procurar aqui o artigo 103 da Constituição Federal e ver qual que é o inciso, né? Eu já sei qual que é o inciso, mas eu quero que vocês procurem, eu quero que vocês manuseiem aí. Está comigo a imagem? Legal? Olha só. O vadimeco de vocês é o parceiro de vocês durante a prova. Então, é importante que vocês façam aí o manuseio dele. Rabisquem nele, assim, né? Grifem, uso marca-texto, bota uma filipetinha. O que não pode é escrever palavras, não pode fazer anotações, não pode. Não pode, por exemplo, ah, professor, não pode trazer modelo de peça. Então, eu vou grifar aqui só, por exemplo, o E de uma palavra, o X de outra, para montar aqui um esquema de uma peça. Cuidado, não façam isso, não façam isso. Basta apenas grifar com lápis aí, não precisa nem ser com marca-texto, até prefiro que seja com lápis, né? Para que vocês tenham a segurança de encontrar as informações. Mas, olha, manuseando, eu asseguro para vocês que manuseando o vadimeco, vocês não precisam nem grifar, tá? Basta vocês terem o hábito de sempre manusear, procurar ali, pesquisar os artigos, as legislações que referem-se àquilo que a gente está pesquisando, buscando. Nós vamos falar disso aqui no nosso curso de segunda fase. Nós vamos mostrar para vocês como é que faz essa pesquisa. Ok? Nas primeiras aulas. Mas, por ora, eu quero identificar aqui o meu partido político como sendo um legitimado ativo da peça que nós vamos, desconfiamos que seja uma das peças do controle concentrado, né? E por que nós desconfiamos disso? Nós desconfiamos disso porque a questão nas duas primeiras linhas trouxe para a gente um partido político com representação no Congresso Nacional. Então, vamos ver. Artigo 103, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, olha lá um inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional. Vejam, senhores, que não basta que seja apenas partido político. É preciso que esse partido político tenha representação no Congresso Nacional. Esse, no nosso caso, do nosso enunciado, nos disse que tem dois deputados federais e que também tem dois senadores. Portanto, ele está bem representado e caso a nossa peça seja uma das ações do controle concentrado, ADC, ADI, ADI por omissão, ADPF, o que pode acontecer? Esse partido político pode constar e a nossa peça processual pode ser uma dessas ações. que nós vamos continuar investigando, ok? Por ora, sabemos que no artigo 103, inciso 8, está lá o nosso legitimado ativo partido político com representação no Congresso Nacional. Bota o enunciado aí de novo, produção, vamos continuar falando, investigando aí qual é a nossa peça, ok? Pois bem, olha lá. Determinado partido político possui dois deputados federais, dois senadores, seus quadros preocupados com o quê? Com a efetiva regulamentação. Percebam vocês que eu negritei regulamentação das normas constitucionais. Veja o partido político, ele é muito bonzinho, né? O partido político está preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a amorosidade do Congresso Nacional. Que legal, hein? Todos os partidos políticos deveriam preocupar, sim, com seus eleitores, né? Mas, olha, a informação importante é que existe aí a falta de uma regulamentação, ok? Esse é o objeto da nossa ação. A nossa peça processual, ela tem por objeto aí a falta de regulamentação. Então, traga uma imagem para mim. Vejam, o enunciado já trouxe o objeto da nossa ação, que é a falta de regulamentação de um dispositivo da Constituição. Se é a falta de uma regulamentação e temos de um lado partido político que está preocupado com isso, estamos diante, possivelmente, de duas ações. Então, vamos lá, vem cá. Nós temos aqui o legitimado ativo, ok? Legitimado ativo. O legitimado ativo é aquele que vai propor a ação. Pode muito bem, pode muito bem ser o quê? O nosso amigo ali, o partido político, né? Se for de uma das ações do controle concentrado, ele está ok. Por quê? Porque ele obedece lá o dispositivo do 103, inciso 8 da Constituição Federal, ok? Beleza. Isso no caso, no caso de uma das ações do controle concentrado, ok? Mas, olha, será que é uma das ações do controle concentrado? Vamos investigar. Se o objeto, qual que é o objeto, hein? O objeto é a falta, a falta de regulamentação, a falta de regulamentação de um dispositivo da Constituição. Volta lá o enunciado. Vamos ver se a questão fala qual que é esse dispositivo. Olha lá. Com amorosidade do Congresso Nacional, com adequada proteção à saúde, pretende ajuizar em nome do partido, opa, em nome do partido, é o nosso legitimado ativo, a medida judicial objetiva apropriada visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República. Então, aqui, volta a imagem para mim. Vamos colocar aqui o objeto. O objeto é a falta de regulamentação de quem? Falta de regulamentação do artigo 7º, artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, ok? Esse é o objeto da nossa peça. Agora, falta saber qual que é a nossa peça. Vamos pesquisar? Vamos. Temos o partido político, temos o objeto que é a falta de regulamentação e aí, estamos diante, para vocês, eu posso falar, estamos diante ou de uma ADI por omissão ou estaremos diante de um mandado, de um mandado de injunção, mandado de injunção coletivo. Um mandado de injunção coletivo. Então, ou é uma ADI por omissão ou será um mandado de injunção coletivo. Por que, hein, professor? Simples. Por quê? Tanto uma quanto outra, cuida da falta de regulamentação. Falta de regulamentação. Ok. Mas qual é a diferença? O que vai fazer com que seja uma ADI ou com que seja um mandado de injunção coletivo? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Gente, vem cá. Mandado de injunção coletivo. Mandado de injunção coletivo é um remédio constitucional. Não é um remédio constitucional? Um remédio constitucional que visa o quê? Que visa suprir a falta de uma norma regulamentadora. O mandado de injunção, ele está previsto lá no artigo 5º, no finalzinho do artigo 5º. Fê só é para procurar? É para procurar. Vamos procurar. Artigo 5º. Lá no final do artigo 5º, eu quero que vocês me falem aí. Não vou, eu já sei. Eu não vou falar para vocês, porque eu quero que vocês pesquisem. Eu quero que vocês me falem qual que é o inciso do artigo 5º que representa o mandado de injunção. Acharam aí já? Calma, professor. Não, tudo bem. Tranquilo, fiquem tranquilos. Aqui a gente tem todo o tempo do mundo. Por isso que é importante manusear a alva de mérito, porque na hora da prova vocês precisam fazer isso com um pouco mais de rapidez. Então, procurem agora. Então, artigo 5º, inciso 70 e 1. Conceder-se a mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades funcionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, e aí, lá no seu vadimeco, veja se está fazendo aí remissão ao artigo 24, parágrafo único da lei 8.038. E vamos pesquisar isso, tá? Uai, professor, fez remissão aí para pesquisar? É para pesquisar, gente. Vamos lá. Artigo 24, parágrafo único da lei 8.038. Podem procurar, professor, não sei onde é que eu vou achar essa lei, não. Gente, vai lá no índice remissivo, no índice cronológico do vadimeco de vocês e procure a lei 8.038. Vou fazer isso aqui agora. Eu já sei onde que está. Mas vocês têm que fazer, a parte de vocês, vocês têm que achar lei 8.038, vão lá no índice remissivo e procurem a lei 8.038 de 1990, ok? Beleza? Acharam? Não achou, não? Dá uma pausa no vídeo até encontrar. Vamos lá. Ok. Lei 8.038 é a lei que regula os processos, os procedimentos perante o STJ e o STF. É uma lei importante, é uma lei pequena e vocês têm que fazer aí a leitura integral dela. Rapidinho vocês fazem a leitura dela, tá? Ok. Artigo 24, parágrafo único, diz o seguinte. No mandado de injunção, no habeas data, serão observadas no que couber as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica. Olha, vejam, o que isso quer dizer? A regulamentação do mandado de injunção, na verdade, deixa eu contar um segredo para vocês. O mandado de injunção, ele foi regulamentado recentemente, na lei 13.300 de 2016. Mas não vai ser cobrado, não vai ser cobrado no vigésimo exame da OAB. Não vai. Então, para todos os efeitos, essa lei para a gente não existe. Se ela existisse, nós faríamos pelo procedimento da lei 13.300 de 2016. Mas ela não existe para a nossa prova do vigésimo exame da OAB. Ela não existe, ok? E aí nós vamos fazer a utilização do imperativo trazido pelo artigo 24, parágrafo único da lei 8.038, que diz que, na falta de regulamentação do mandado de injunção, lá fala habeas data também, mas o habeas data já tem lei própria, mandado de injunção já tem, mas é nova, para a gente ainda não existe, nós vamos usar quem? Nós vamos usar a lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016. E aí eu pergunto para vocês, na lei do mandado de segurança, existe a possibilidade de um partido político ingressar, constar na legitimidade ativa para ingressar com o mandado de segurança coletivo? Sim, existe. Então, se existe, nós faremos o mesmo para o mandado de injunção. O mandado de injunção, o partido político pode propor, de acordo com o artigo 24, lei 8.038 e lei 12.016, e artigo 5º, inciso 71, mandado de injunção coletivo, onde o partido político irá propor essa ação para suprir a falta de uma regulamentação que inviabilize o exercício de prerrogativas de nacionalidade, de cidadania, que está lá no artigo 5º. Agora, qual é a diferença? A diferença é que o mandado de injunção é um remédio. Veja, o mandado de injunção é um remédio... é um remédio constitucional. O mandado de injunção é um remédio constitucional. E os remédios constitucionais, qual que é o objetivo deles? É resolver os casos concretos. O objeto dele, o efeito dele, é o efeito que se dará entre as partes, ou a gente chama também de interpartes. Não é isso? Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão visa também suprir a falta de regulamentação. Porém, aqui não se fala em caso concreto. Aqui é lei em tese. Aqui a discussão é em abstrato. Então, veja, o nosso enunciado, ele está trazendo um caso concreto? O nosso enunciado, ele está trazendo o caso do senhor João? Não, não pode nem ser do senhor João, porque não é um mandado de injunção individual, professor. É um mandado de injunção coletivo. Então, teria que ser uma coletividade. Ok, mas a coletividade, ela se traduz no caso concreto? Por exemplo, aqui a questão está trazendo a preocupação do partido político com um determinado grupo, servidores públicos, federais, ou os rodoviários. Ela está preocupada com isso? Está preocupada com um grupo específico? Mencionou isso? Não. Se não mencionou, estamos diante de um caso concreto? Não, não estamos diante de um caso concreto. A questão trouxe para a gente, a preocupação do partido político, resolver aquela situação de forma objetiva, em abstrato? Trouxe. Então, veja, estamos diante de uma ADI por omissão. Lei em tese, discussão em abstrato. Ok? Volta o enunciado para mim lá, produção. Vamos lá. Vejam só. Vamos conferir se é isso mesmo. Está aí? Ok. Legal. Vejam só. Determinado partido político, que possui dois deputados federais e dois senadores em seus quadros, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com morosidade do Congresso. Olha, falou em morosidade do Congresso Nacional. Morosidade do Congresso Nacional. Traga a imagem para mim, produção. Morosidade do Congresso Nacional. Ok? Morosidade do Congresso Nacional. Falta a regulamentação de um dispositivo constitucional. A questão, ela informou que há amorosidade do Congresso Nacional. Vejam só. Quem é o órgão responsável, que representa o poder legislativo e responsável, portanto, pela elaboração, pela elaboração das leis em âmbito federal? Ora, é o Congresso Nacional. Portanto, a questão acabou de trazer para a gente o nosso legitimado, o quê? Passivo. O legitimado passivo é quem? É o Congresso. O Congresso Nacional. Ok? É o Congresso Nacional. Professor, tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Se é o Congresso Nacional, beleza, a questão já me informou, mas a OAB pode estar fazendo uma pegadinha comigo. Eu posso colocar o presidente da República no polo passivo desta ação? Bom, gente, vem cá. O Congresso Nacional é o órgão do poder judiciário, do poder legislativo, o Congresso Nacional é do poder legislativo, responsável pela elaboração da norma. O presidente da República participa da elaboração da norma? Participa. Artigo 48 da Constituição. Ele pode sancionar, ele pode vetar. Ok? Ele pode sancionar, ele pode vetar. Então, posso colocar o presidente da República? Pode sim. A OAB vai tirar ponto de você? Não. Lembre-se de uma coisa. Que você colocar mais, dificilmente a OAB vai tirar ponto, tá? Vai tirar ponto. Até porque, se o presidente da República participa com a sanção e com o veto de um dispositivo normativo que está sendo criado, de certo modo ele participa do processo legislativo. E se ele participa do processo legislativo, ele pode, ao meu entender, muito bem constar no polo passivo da presente ação. Mas, olha, basta vocês colocarem só o Congresso Nacional, porque quem é responsável por elaborar, responsável por elaborar as leis é o Congresso Nacional. Bastava só ele, é mais correto. Coloquei presidente. Não tem problema. Não, você não vai perder ponto por conta disso. Não, até porque o presidente da República participa do processo legislativo. De volta ao enunciado. Vamos lá. Volta ao enunciado. Voltou ao enunciado? Ok? Então, vamos lá. Em nome do partido político, né? A medida judicial pretende ajuizar em nome do partido político a medida judicial objetiva apropriada. Olha, medida judicial objetiva. Quando fala medida judicial objetiva, ela não é subjetiva. Subjetiva pertence ao sujeito, né, gente? Nos remete a um caso concreto. Aqui não. Aqui estamos falando de medida judicial objetiva. A discussão aqui vai ser em tese. A discussão vai ser em abstrato. Não há caso concreto. Portanto, não há que se falar em mandado de injunção coletivo, não. Ok? Então, estamos diante de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esta é a nossa peça. Esta é a nossa peça. Ok? Pois bem, vamos lá. Visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23 da Constituição de 1988, o partido informa, por fim, que não se pode compactuar com o desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos. Olha, o desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos traz para a gente a informação de que não há necessidade de termos uma medida cautelar, uma medida de urgência, o que mudou bastante no novo CPC, porque agora o novo CPC trata como tutela provisória. E a tutela provisória pode ser de urgência, de evidência, mas isso vocês vão estudar em outro curso aqui conosco. O que eu quero dizer para vocês é que se há 28 anos não existe a regulamentação daquela norma, é porque essa regulamentação nem fez tanta falta assim. Não é urgente, portanto, não carece de uma medida urgente, ok? Não carece de medida cautelar, né? Inclusive, na Lei 9.868, que é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, a previsão é que haja medida cautelar se tivermos adiante de uma urgência. Não é o caso, ok? Não é o caso porque está há 28 anos sem a regulamentação, então não é tão urgente assim, né? Mas o que eu quero tratar com vocês é do nosso dispositivo trazido aí pela OAB. O dispositivo que não foi regulamentado. Artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Professor, é para ir nele, não vai de meco? É, vamos nele no vai de meco, traz a imagem para mim, quero que vocês me vejam procurando, porque aí vocês vão se animar a procurar também, ok? Artigo 7º da Constituição, eu já sei que é um direito social, né? Inciso 23, ó, artigo 7º, quem não conseguiu achar, dá uma pausa aí na aula e a gente continua em seguida, tá? Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Vejam só, a questão está dizendo que o artigo 7º, inciso 23 da Constituição, ele não foi regulamentado. Há uma falta de regulamentação aqui que está prejudicando o exercício de um direito. Mas, vejam, se abaixo do artigo 7º, inciso 23, o vadimercro de vocês traz aí alguma outra legislação. Vamos conferir se ele está regulamentado ou não. Inciso 23 está lá, artigo 154, artigo 192 e artigo 193. Vamos nele, professor? Vamos. Vamos lá na CLT. Artigo 154, 192 e 193 da CLT, ok? Então, vou procurar aqui a CLT, professor. Como é que eu faço para procurar aí a CLT? Veja, a CLT está aqui, que ela é o quê? Um decreto-lei, não é isso? Então, vamos lá nesse decreto-lei, que é a CLT, ok? E vejam bem, a CLT é o decreto-lei 5.452. Veja aí qual página que ele está e vamos dar um pulinho lá. Eu já achei aqui, mas eu dou mais um tempo aí para vocês procurarem, ok? A gente tem que ir atrás do artigo 154, 192, não é isso? Então, ok. Vamos lá primeiro no 154. Já achei aqui, ó. A observância em todos os locais de trabalho dispostos nesse capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados-membros ou municípios em que se instituem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esse artigo 154 não está muito, não está ligando muito, e não tem muito a ver com o nosso artigo 7º, inciso 23 da Constituição, não, né? Então, vamos lá no 192. O 192 diz o seguinte. O exercício do trabalho em condições insalubres... Opa! Condições insalubres. Tem a ver com o nosso dispositivo aqui? Tem a ver. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente de 40%, 20%, 10%, salário mínimo de região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Artigo 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou à integridade física nos termos dessa sessão. Ok? E a gente pode ler aí outros artigos, mas o que nós percebemos é o seguinte. Nós temos uma regulamentação. Uai, professor, mas veja bem, a prova da OAB não disse que há falta de regulamentação? Se a CLT está regulamentando aí como que o trabalhador vai receber aquele adicional, então está regulamentado, mais ou menos. A OAB não cobrou o mérito da ação direta de inconstitucionalidade, não foi cobrado na prova. Mas e se fosse? Se fosse, é importante a gente trabalhar isso aqui. Vem cá. Deixa eu apagar aqui o quadro. Que é importante vocês entenderem que quando se fala em ADI por omissão, ADI por omissão, estamos tratando de uma omissão inconstitucional. Estamos diante de uma omissão inconstitucional. Só que essa omissão inconstitucional, ela pode ser ou uma omissão total, ou ela pode ser uma omissão o quê? Parcial. A omissão total é quando não há regulamentação daquele dispositivo e isso está inviabilizando o exercício do direito. Agora, quando estamos diante de uma omissão inconstitucional parcial, o que acontece na omissão inconstitucional parcial? Existe a regulamentação, mas essa regulamentação, ela é insuficiente para o exercício do direito. Então, vocês têm que falar no mérito que a regulamentação dessa omissão inconstitucional, ela é insuficiente por quê? Para o exercício pleno do direito previsto no artigo 7º, inciso 23, da Constituição Federal. Então, teria sido importante, se a OAB tivesse cobrado do mérito, que vocês dissessem que se trata de uma omissão inconstitucional parcial. E por que parcial? Por que existe uma regulamentação? A regulamentação do dispositivo está lá na CLT. Todavia, essa regulamentação, ela é insuficiente para o exercício pleno do direito previsto no artigo 7º, inciso 23. E, olha, além disso, dá para falar que quando não se exerce um direito constitucional previsto lá, você está ali afetando a dignidade humana, não é razoável, então tem o princípio da razoabilidade envolvido aí. A própria questão, o próprio enunciado falou que afeta o direito à saúde, então vocês poderiam abrir um tópico e falar também da saúde, ok? Mas vejam, a prova não cobrou o mérito, mas teria sido interessante se ela tivesse cobrado o mérito. Vocês poderiam ter demonstrado conhecimento de vocês, falando que se trata de uma omissão inconstitucional parcial. E por que você está falando isso com a gente, professor, se a OAB não cobrou? Estou falando porque a OAB pode cobrar em outras peças e pode cobrar isso de vocês nas questões abertas, ok? E é importante se cobrar nas questões abertas, que vocês saibam que a omissão inconstitucional se desdobra em omissão total ou omissão parcial. Total é quando não há regulamentação alguma. Parcial é quando há uma regulamentação, há uma norma que trata daquele dispositivo e que regulamenta ele, no entanto, ele é insuficiente para garantir o exercício pleno daquele direito garantido constitucionalmente. Voltando aí ao enunciado, vamos lá. Volta ao enunciado por audição, ok? Está aí no enunciado para vocês? Então, já sabemos que o nosso legitimado ativo é o partido político, tem representação no Congresso Nacional, sabemos da legitimidade passiva, que é o Congresso. Por quê? Porque o Congresso é o responsável pela elaboração da norma. Sabemos que o objeto é a falta de regulamentação e que se trata de uma omissão inconstitucional parcial e não total. Sabemos que é uma ADI por omissão e não mandado de injunção, porque estamos discutindo a lei em tese, a omissão inconstitucional em tese. Estamos diante de um caso abstrato e não de um caso concreto. Embora exista a figura que, para nós, no mandado de injunção coletivo, o partido político não trouxe ali um caso concreto de uma coletividade. Ele trouxe a preocupação em sentido país. Então, não se trata de um mandado de injunção coletivo, e sim de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por ser aí uma ação objetiva, um caso abstrato e não um caso concreto. Bom, sabemos que não há aí nenhuma tutela de urgência, nenhuma tutela provisória, por quê? Ou medida cautelar, trazida pela Lei 9.868, porque não é urgente. Aquele desrespeito da Constituição, ele existe há mais de 28 anos. Então, considerando a narrativa acima de escrita, elabore a peça processual judicial cabível. Vem cá, hein? Vem cá, vem cá no quadro comigo. Vou apagar aqui. Quero ver vocês aqui, me vendo apagando o quadro. Ok? Aham, professor. Legal. Eu já estou sabendo disso tudo. Muito bom. E agora? Como é que eu embaralho todas essas informações? Como é que eu organizo essas informações na nossa peça processual? Vejam a estrutura da peça processual, gente. Primeiro, nós começamos com quem? Nós começamos com o endereçamento. Começamos com o endereçamento. E o endereçamento manda a gente ir para o STF. Ok? Como, professor? Vamos lá? Vamos ver isso. Vejam comigo o que está escrito no artigo 102 da Constituição Federal. Artigo 102 da Constituição Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade, lei ou ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade, lei ou ato normativo federal. Olha, então, quer dizer que no endereçamento nós vamos considerar o que está no 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Ok? Deem uma leitura aí, enquanto eu dou um gole no copo d'água aqui, tintim, para vocês. Pode voltar aí, ó, o enunciado na tela, produção, e leiam vocês o 102, inciso 1, a linha A, para descobrir aí a quem compete processar e julgar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ok? Leram? Então volta a imagem comigo. Sabemos que está lá, ó. Artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Mas eu não posso, no endereçamento, colocar isso, né, professor? Não, 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 não. Como é que fica? Vamos lá? Excelentíssimo, senhor, posso abreviar senhor, professor? Não, escreve tu, senhor, doutor, ministro, por que ministro? Porque no STF tem 11 ministros, né, gente? Ministro, mas no caso aqui nós vamos endereçar para quem? Para o presidente, ministro, presidente, presidente, do supremo, tribunal, federal. Ah, professor, pode ser em duas linhas? Pode, se não couber em uma linha, pode ser em duas linhas. Não pontuem, não coloca reticências aqui no final. Tá? Excelentíssimo, senhor, doutor, ministro, presidente, do supremo tribunal federal. Ok? Depois do endereçamento, vocês vão saltar cinco linhas. Ah, posso fazer saltar com uma caneta? Não, marque a sua prova. Fique imaginário. Um, dois, três, quatro, cinco. Comece o preâmbulo. Como é que fica o preâmbulo? Partido político. Reticências, porque eu não sei qual partido político que é, vírgula. Pessoa jurídica inscrita Sob O número Reticências Concede No endereço Reticências Vírgula Por meio De seu Advogado Que Aesta Subscreve Vírgula Com endereço Para Comunicações Judiciais Na Licências Vem Respeitosamente Vem, vírgula Respeitosamente Perante Vossa Excelência Vírgula Com fundamento No Artigo 102 Inciso 1 A Línea A Da Constituição Federal Vocês vão escrever Constituição Federal De 1988 Aqui eu vou abreviar Mas lá vocês vão escrever Constituição Federal De 1988 E No Nos Artigos 12 E Seguintes Da Lei Está aparecendo aqui Na tela para vocês 98 68 De 99 Propor Propor Aí Até aqui Propor Ok? Chegaram aqui Vocês vão colocar o nome da ação Na outra linha Qual que é o nome da ação? Vamos continuar aqui, tá? Preâmbulo Em caixa alta Ação Direta De Inconstitucionalidade Inconstitucionalidade Por Omissão Ok? Propor Ação Direta De Inconstitucionalidade Por Omissão Vírgula Em face Do Congresso Nacional Pela Não edição De Norma Regulamentadora Regulamentadora Do Artigo Sétimo Inciso 23 Da Constituição Federal De 1988 Ok? Aí acaba o preâmbulo, né gente? Acabou o preâmbulo Beleza? Fundamentou direitinho o preâmbulo Poderia incluir lá no fundamento Nós falamos da lei 9868 Do artigo 102 Inciso 1 A linha A Da Constituição Federal Isso? Então beleza Fundamentou sim Nota 10 Para vocês Ok? Depois do preâmbulo O que nós vamos ter, hein pessoal? Depois do preâmbulo Nós vamos ter O famoso Título 1 Dos fatos Aí vocês vão resumir bem, né? Dos fatos Partido político Com representação No Congresso Nacional Preocupado ali Com a falta de regulamentação Do artigo 7 Pela inércia Do Congresso Nacional Proponha Presente Ação direta De inconstitucionalidade Por omissão Bom Aí vai lá para o 2 O 2 Seria do direito Não é isso? Então vou colocar aqui do direito Mas o direito Ele vai se desdobrar aqui Um monte de coisa Primeiro Primeira coisa que vocês tem que falar Do foro competente Quem que é o tribunal Responsável por julgar Ação direta De inconstitucionalidade Ah, pessoal É o STF Então coloque Justifique Fundamente Explique Ok? Pode ser Além do foro competente Vocês vão colocar o que? Vocês vão colocar Do cabimento Por que que cabe a ação direta De inconstitucionalidade? Ah, tá lá No artigo 102 Inciso 1 Línea A Tá lá No Na lei No artigo 12 Da lei 9868 Tá previsto lá No artigo 12 Letra A Da lei 9868 De 1999 Não é isso? Ok Beleza 3 Título 3 Da legitimidade Da legitimidade Ativa Da legitimidade Ativa Quem que é o meu legitimado ativo? Gente, nós falamos É o partido político E por que que ele é? Ele tem congresso Ele tem representação No congresso nacional Tem dois deputados Dois senadores Vocês tem que falar isso aqui Além disso Além disso É importante dizer pra vocês Partido político Tá lá no inciso 8 Do artigo 103 Vocês tem que pegar Esse artigo 103 Inciso 8 Da constituição federal E colocar aí Nesse capítulo Da sua peça Vocês estão falando Da legitimidade Ativa Do partido político Só que partido político Ele não tem que demonstrar A chamada pertinência temática Ele é um dos legitimados universais E por ser um dos legitimados universais Não carece de demonstrar O nexo causal Entre o próprio partido E o interesse de agir Ok Então ele não tem que demonstrar A pertinência temática Porque ele é um legitimado universal Quem é, professor Que tem que demonstrar A pertinência temática? Grifem aí Artigo 103 É o 4 A mesa da Assembleia Legislativa Ou da Câmara Legislativa Do Distrito Federal O 5 Que é o governador do estado Ou do Distrito Federal E o 9 Confederação Sindical Ou entidade de classe De âmbito nacional Esses tem que demonstrar ali O nexo causal O interesse de agir A ligação Entre eles E o interesse Que existe ali Naquela ação Ok Partido político É legitimado universal Vocês precisam falar isso Na legitimidade ativa E depois disso, professor Aí nós vamos para o 4 Legitimidade o que, hein, gente? Legitimidade Passiva Percebam vocês Que eu estou estruturando A peça de vocês Ok? Dos fatos Fizemos preâmbulo Endereçamento Agora nós estamos aqui Foro competente Foro competente Cabimento Legitimidade ativa Legitimidade passiva E depois disso, hein, professor? Depois da legitimidade ativa Depois da legitimidade passiva Ah, e quem é o legitimado passivo? Gente, é o Congresso Nacional Por quê? Cabe ao Congresso Nacional Representando o poder legislativo A elaboração das normas Conforme o artigo 48 Da Constituição Federal E vocês vão procurar No vadimérico de vocês E vão fundamentar Além disso Depois da legitimidade passiva Vocês vão partir para o mérito, né? Que é da Omissão Da omissão Inconstitucional Da omissão Inconstitucional Ok? Da omissão Inconstitucional Aí vocês vão falar Que na omissão inconstitucional Vocês vão dizer Que se trata De uma omissão Inconstitucional Parcial Porquanto Há uma lei Que regulamenta O artigo 7 Inciso 23 E que esta lei Ela é insuficiente Para garantir O pleno exercício Do direito Previsto na Constituição Ok? Deixa eu tomar uma água aqui Gente, estou falando demais Tintim Vamos lá Olha a nossa peça Em preâmbulo Endereçamento Fatos Tudo bonitinho Da omissão Inconstitucional Aí falamos Do Que o não exercício Daquele direito Inibe Inibe não Afeta lá O Inciso O artigo 1º Inciso 3 Da Constituição Que é o princípio Da dignidade humana Fala Do princípio Da razoabilidade Vocês podem falar Da saúde Do trabalhador Que é um direito social Etc E tal E por fim Os 6 Pedidos Pedidos E requerimentos Ok? Pedidos E requerimentos Aqui vocês vão Fazer todos os pedidos E requerimentos Da ação direta De inconstitucionalidade Declarando o que? A mora do Congresso Nacional E pedindo providência Para o Congresso Nacional Elaborar aquela norma Afim de suprir A não regulamentação E garantindo O exercício Daquele direito constitucional Previsto no artigo 7º Inciso 23 E há uma série De outros pedidos Também que consta Lá da lei 9.868 Que também consta Da Constituição E que eu gostaria Que vocês pesquisassem E vocês lessem aí Ok? Nós vamos tratar Em outras aulas Melhor da ação direta De inconstitucionalidade Haverá um novo caso Que eu Particularmente eu Professor Tiago Torres Vou fazer com vocês Um caso novo Inédito Que eu estou resolvendo Um caso de prova E eu espero vocês Aqui no curso Foi um prazer imenso Estar com vocês Espero que vocês todos Sejam aprovados Contem conosco Contem aqui Com o curso aprovário Estaremos sempre À disposição de vocês Um grande abraço E até a próxima aula Ok?